O governo do Maranhão está realizando em todo o estado audiências públicas onde a população está sendo ouvida sobre os problemas que afligem todo mundo em todo o estado. A partir dessas audiências públicas no chamado Orçamento Participativo, o governo vai traçar metas para investimentos em políticas públicas em todo o Maranhão. O deputado estadual Francisco Nagib fez uma carta endereçada ao governo maranhense para que o município de Codó tenha muitas obras que possam ser incluídas nesse orçamento, incluindo obras que já foram iniciadas e que estão paralisadas para que possam ser concluídas. Vamos conferir. Nesta manhã, a nossa cidade de Codó recebeu a Regional dos Cocais, que trata da cidade de Codó, Altalegre, Peritoró, Coroatá, Timiras. São cinco cidades sediadas em Codó, que o governo do estado se vem fazer presente. O que é? O tema é para que o orçamento participativo seja feito em audiência pública, junto com a OP, que é uma ação do governo do estado, que tem como objetivo fazer com que os codoenses, os maranhenses, democraticamente, possam participar, o cidadão, o cidadã, participe da gestão de orçamento que os municípios receberão como prioridades. Nós vamos identificar prioridades para aplicação do recurso público na região. Isso é, em parceria com a CEPLAN, que é a Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento. Isso é também com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, CINDIPOP, junto com o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico, IMESC. Todos esses órgãos do governo do estado estão, neste momento, em Codó. E eu, como deputado estadual, representando também toda essa região, estou oficializando, via ofício, uma carta compromisso, uma carta de recomendação em pontos estratégicos, por exemplo, Timbiras, problema, segurança pública, infraestrutura e sistema de abastecimento de água. Vamos pontuar, dentro desse orçamento participativo, investimento para a área de Timbiras com relação a esses pontos críticos. Com relação a cidade de Codó, estamos traçando um leque de mais de 18 itens de recomendação, um IEMA vocacional, investimento, aumento do jovem transporte universitário, a volta do estágio remunerado, do trabalho jovem, que é feito pelo governo do estado, junto com empresas privadas. Estamos solicitando também a melhoria na parte de segurança, a melhoria na parte de saúde, aumento dos exames da policlínica, que hoje o governo do estado mantém, aumento do número de refeição do restaurante popular, que hoje é mantida pelo estado. Enfim, vai ser um orçamento participativo, onde a Assembleia Legislativa, pelo deputado Najib, enviará uma carta compromisso, solicitando vários itens, várias demandas, para que a nossa cidade tenha mais apoio. Porque eu digo sempre, Francisco, e a todos os telespectadores, o governador Carlos Brandão tem salvado a nossa cidade. Ele tem equilibrado os pilares da saúde, da educação. Se não fosse hoje o governo do estado, o que seria da UTI do hospital, já tinha sido fechado, o que seria dos exames da policlínica, que não existiria. Hoje eu recebo denúncias do SEC, sem especialidade clínica, de mães, com crianças especiais, não tendo atendimento. Isso me tristece, isso me deixa engessado, e potente até para conseguir resolver esses problemas. Então, isso tem me incomodado. Eu tenho preparado, eu tenho procurado ter muita concentração em alguns pilares críticos e contribuído. pedido às autoridades, pedido ao governador Carlos Brandão, pedindo aos deputados federais que foram votados no Codó, para que a gente possa ter isso de volta a Codó. Já que a gente não encontra, a gente não vê essa força de vontade na gestão municipal, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estar sempre acordando o prefeito para ele trabalhar, a gente está sempre tendo que fiscalizar, cobrar pontos estratégicos, para ver essa cidade não parar no tempo. Codó está perdendo população, Codó está deixando de crescer, Codó, agora mesmo o IBGE frustradamente deu um resultado terrível. Codó vai perder mais de um milhão de reais por mês em orçamento financeiro para custear a sua população. Isso fruto do quê? Do não compromisso, do não incentivo ao pessoal do IBGE para olhar os pontos estratégicos. Enfim, todo esse, e eu quero parabenizar o governador Carlos Brandão, que agora traz orçamento participativo para a Codó, dizer o que os codóenses precisam, o que os timbirenses, os pritoroenses precisam para a gente poder trabalhar. E nós estamos aqui como defensor da população, fazendo justiça ao nosso mandato e estamos defendendo. Vamos defender e vamos planejar para que o ano que vem a gente consiga ter essas execuções de forma rápida, eficaz e levar esse benefício para a população.